1, 2, 3, e ó Heyo guys, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo Rocha e tá começando mais um vídeo pra vocês Gustavo, o que faremos no vídeo de hoje, bicho? Galera, é o seguinte, eu sei que o Halloween tá chegando, o Halloween já é esse mês Então hoje nós vamos fazer uma maquiagem de Halloween pra quem não sabe maquiar Porque eu, eu não sou nada profissional, eu não entendo absolutamente nada Mas, eu acho que eu posso tentar dar um jeito assim Então é basicamente pra você, que você quer fazer uma maquiagem de você Porque você, enfim, quer fazer alguma coisa legal no Halloween Mas você ao mesmo tempo não sabe como fazer isso Inclusive, vai sair vídeo no canal toda quarta e sexta-feira Mas eu vou tentar soltar outros fora os dias de quarta e sexta-feira Pra ter mais conteúdo pra vocês, fechou? Bom, é isso, espero que vocês gostem Antes de assistir o vídeo, por favor, já deixa seu like Se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra mim Vamos rumo a um milhão Bom, hoje nós vamos fazer o famoso slug Slug, eu não sei como se pronuncia Que é a maquiagem de terror Basicamente, essa caixinha aqui, ó Vocês compram ela em qualquer loja de fantasias assim Provavelmente vocês vão encontrar Vai vir uma massinha Vai vir uma espátula também, só que eu perdi a espátula E aqui, ó, vem o corante Preto E o corante vermelho Bom, o que vai mandar é o famoso slug Que é essa massa aqui Dá pra você fazer, tipo, inúmeros Inúmeros desenhos, tipo, machucados com o slug Eu vou fazer no meu braço Um Mas vocês podem fazer onde vocês quiserem Eu vou fazer aqui, espero que vocês gostem Eu acho que eu vou fazer um corte aqui Tipo, um corte assim Com riscos assim, ó Eu vou começar pegando a espátula Passando aqui E vou começar a espalhar no meu braço já Não é muito difícil de manusear, ó Tipo, eu comecei e já tá espalhado, tá vendo? O certo é não deixar uma camada tão grossa Porque se você deixar uma camada muito grossa Não vai parecer que é a sua pele, entendeu? Principalmente nas bordas Tá vendo que eu passo a espátula? Tá me atrapalhando? Parece que não tá grudando direito Aí eu vou molhar um pouquinho a espátula Já que tá dando problema Nossa, bem uma vez melhor Tô ficando irritado Não quero mais! Vou cancelar o vídeo Lembrando, eu não sou nada profissional nisso aqui, tá? Então Tá dando pra ver, né? Meu braço tá assim Ó, eu vou espalhar assim, ó Pra ficar mais fininho aqui Ai, meu braço! Ai, ai! Ai, ai! Agora nós temos um palito Pra vocês verem dar focando A gente vai fazer um risco aqui no meio E depois a gente vai fazer riscos assim, ó Ficou o risco Agora eu vou fazer riscos assim Ó, esse é meu braço agora Nesse exato momento Com todos os riscos Uma parte importante Eu tenho um pó aqui em casa Pó de maquiagem mesmo Mas eu vou usar o que eu uso no meu rosto mesmo Só pra, tipo, diminuir um pouco esse marrom Agora O que nós fazemos? A parte de dentro A gente tem que jogar o preto Ai Deu pra ver, né? Ó, tipo, tá um preto assim Tipo Tá preto O que é legal vocês terem? Uma esponja Que vocês podem bater assim, ó Agora Pega a esponja e joga fora Porque ela não funciona Nossa, você estragou a esponja, velho Eu precisava secar isso aqui Voltei Voltei e coloquei um boné Ó Tu limpa assim, rapidinho Só pra não atrapalhar você Na hora que você for fazer o vermelho Então a gente vai, tipo Jogar assim mesmo, ó Cara Esse vermelho Eu amo ele Ele é muito sangue, velho Olha Agora a gente vai bater O vermelho Olha o braço como é que fica Eu acho que eu gostei Tipo Hello darkness, my old friend Olha o meu braço Então foi isso Eu realmente espero que vocês tenham gostado Esse é um dos exemplos que dá pra fazer Enfim Façam isso no corpo todo de vocês É muito barato Esse Esse slug Por favor Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Por favorzinho Se inscreve no canal É mó legal Aqui a gente faz vários vídeos E eu falo que esse canal não é meu É tipo nós Porque a gente Eu tenho conversas aqui, ó Face to face Cara a cara com vocês Por favor Se vocês gostaram Compartilhe com os amigos de vocês Pra eles assistirem E também fazerem o passo a passo Fechou? Esse é meu braço, galera Olha Aí pra não ficar tão assim Num lugar só Vocês podem passar sangue No braço todo Olha Tá vendo como o braço Fica bem mais da hora Quando você, tipo Enche ele de sangue Aí fica muito mais real Eu espero que vocês tenham gostado Fica mó divertido Meu braço! Você tem demência? Um beijo Até a próxima E tchau!